Construir o Oracle é como fazer quebra-cabeças matemáticos parecido com os que fazia quando eu era criança. O principal objetivo de uma corporação é ganhar dinheiro. O principal papel do governo é pegar grande parte desse dinheiro e entregá-lo a outro. Se surgir um software inovador, a Microsoft acopia e o torna parte do Windows. Isso não é inovação. Este é o fim da inovação. Acho que depois de uma certa quantia, vou dar quase tudo que tenho para a caridade. O que mais você pode fazer com isso? Você não pode gastá-lo, mesmo se você tentar. Eu tive todas as deficiências necessárias para o sucesso. É a Microsoft contra a humanidade. Com a Microsoft tendo apenas uma pequena vantagem. O aspecto mais importante da minha personalidade em termos de determinação do meu sucesso tem sido o meu questionamento da sabedoria convencional, dúvida especializada e autoridade questionadora. Embora isso possa ser doloroso em seus relacionamentos com seus pais e professores, é extremamente útil na vida. Continuaremos a ser altamente lucrativos e de longe a empresa de software empresarial mais lucrativa. Você não pode se preocupar com isso. Você não pode entrar em pânico quando vê o mercado de ações declinar ou congelar como um cervo nos faróis. Tudo o que você pode fazer é tudo o que você pode fazer. Quando faço algo é sobre autodescoberta. Quero aprender e descobrir meus próprios limites. O software tem tudo a ver com escala. Quanto maior você for, mais lucrativo você será. Se vendermos o dobro de software, não nos custará o dobro para construir esse software. Portanto, quanto mais clientes você tiver, mais escala você terá. Quanto maior você é, mais lucrativo você é. Todos achavam que a estratégia de aquisição era extremamente arriscada porque ninguém a havia feito com sucesso. Em outras palavras, foi inovador. Estou executando engenharia desde o primeiro dia na Oracle e ainda estou executando engenharia. Eu tinha reuniões toda semana com a equipe de banco de dados, a equipe de web principal, a equipe de aplicativos. Eu dirijo a engenharia e farei até que o conselho me expulse de lá. Larry Ellison é um empresário norte-americano, cofundador e diretor executivo da Oracle Corporation, além de um dos homens mais ricos do mundo. Lawrence Joseph Ellison nasceu em Nova York no dia 17 de agosto de 1944. A história de Larry Ellison foi de batalhas desde cedo. Com apenas nove meses de idade, ele contraiu pneumonia e sua mãe, na altura com 19 anos e mãe solteira, o entregou para os tios-avós para que estes o criassem. O futuro bilionário passou a viver em Chicago e só aos 12 anos veio a saber que era adotado. Nos seus anos de estudante, Lawrence mostrou aptidões para matemática e ciências. Posteriormente, quando estudava na Universidade de Illinois, ele chegou a ser eleito o melhor aluno do ano em ciências no ano de 1962. Entretanto, quando estava prestes a fazer os exames finais do segundo ano, sua mãe adotiva faleceu e ele abandonou a universidade. Somente no ano seguinte, ele se inscreveu na Universidade de Chicago, mas deixou a instituição no final do primeiro semestre, por não gostar da escola. A desistência deixou seu pai adotivo extremamente chateado. Larry tinha algumas desavenças com seu pai adotivo, e para seu pai, Larry fazia escolhas que não lhe dariam futuro. Entretanto, confiante nos conhecimentos de informática adquiridos na Universidade de Chicago, aos 25 anos ele partiu para Berkeley, na Califórnia, onde durante oito anos ele saltou de emprego para emprego. Durante a década de 70, Larry Ellison trabalhou na Amdall Corporation, onde ficou pouco tempo. Depois, integrou... Legenda Adriana Zanotto